Bom, olha, fiquei muito feliz ontem, o Santos ganhou de 2 a 1 do Defensa e Justiça, não fiquei feliz pelo placar, fiquei feliz porque quem fez um dos gols foi o Lucas Braga E que emocionante o ex-atacante da Inter, saiu chorando no momento em que fez o gol e merecidamente ganhou o troféu Bridgestone de melhor jogador em campo Um gol, uma assistência, o Santos venceu de novo o Defensa e Justiça pelo placar de 2 a 1, já tinha vencido na Argentina por esse placar O Santos tem 16 pontos, hoje é o líder no geral, tem 5 vitórias e um empate, o Verdão tem 13 pontos, joga daqui a pouquinho O Palmeiras se vencer, fica em primeiro lugar no geral e decide o mata-mata até a semifinal, porque a final é jogo único no Maracanã Então o Peixe tem que torcer hoje por um tropeço do Palmeiras contra o eliminado Tigre da Argentina, último colocado Pra minha surpresa foi o Delfim ganhar do Olímpia no Paraguai pelo placar de 1 a 0 Então o Santos 16 classificado, Delfim classificado com 7 pontos, Defensa e Justiça com 6, tá fora Olímpia com 5, tradicional Olímpia tá fora Pô, que bacana né Tatinha, viu, Lucas Braga, que foi muito bem Na Inter fez um gol, que foi o gol do Fico, que foi o gol contra o Oeste na Arena Corinthians Aquela vitória por 2 a 1 que a Inter permaneceu na primeira divisão E ele se emocionando ao marcar o gol, acho que todo o Leonino ficou contente de ver o gol do Lucas Braga, né É, ele é um jogador promissor, viu, Dilmar? É, tem bastante qualidade, né Um atacante hoje moderno, ele encara o mano a mano, é aquele um que tenta o jogo individual Que é o que aparece muito, e ele tem velocidade de vibrador Agora precisa fazer gols, agora começou a fazer, quer dizer Vai dando aquilo que eu sempre digo, vai dando confiança pro jogador Então eu vejo ele como uma promessa pro Santos É jovem, já fez uma bela campanha aqui com a Internacional Caiu no gosto do torcedor Titular todos os jogos Esse carinho que você tá tendo pela humildade, isso é importante também É Um jogador humilde, né E respondeu no meu Face, eu coloquei lá uma foto dele, essa foto E eu fiz, pô, tô contente, parabéns, Lucas Braga Ele escreveu, muito obrigado, pimba, saudades É que quando a gente fala em humildade por ser um jogador jovem, você fala, pô, isso é natural Não é Teve jogador até mais jovem que ele nesse ano aqui na Internacional Que mal cumprimentava, mal olhava do lado Então é problemático isso E esses jogadores, por incrível que pareça Se é coincidência ou não Esses que, marrento, não foram bem, ficaram no banco E não fazem parte mais da Internacional Então a torcida minha também é muito pro que o Lucas Braga consiga Porque além da humildade é um jogador que tem qualidade Gostaria de ouvi-lo, Robson Bernardo Volto a dizer, fiquei muito feliz ontem Quando vi o gol do Lucas Braga E ele insistiu na jogada, né O goleiro já tinha feito uma grande defesa Aí veio o cruzamento, ele conseguiu marcar o gol E o banco de reservas inteiro do Santos foi abraçar o Lucas Braga Então, Edmar, nós acompanhamos de perto, né A performance do Lucas Braga, né Nos chamou a atenção durante os jogos da Inter A gente viu que ele era uma válvula de escape Fez um grande jogo na Arena contra o Corinthians, né Na vitória da Inter Ele que cruza pro gol do Charles Exatamente E a gente pôde ver que ele tinha um potencial Pra estar numa grande equipe, né Nós comentamos isso lá atrás E hoje isso foi prova, né E é muito bacana a gente ver também Essa identificação do jogador com o clube, né Porque quando o cara faz o gol e chora, né Tatinho A gente pode falar isso com propriedade É porque há sentimento E tá faltando um pouco disso no futebol Pode ter certeza que a torcida do Santos A partir de agora vai tê-lo como um dos ídolos E a gente torce muito por ele, né 23 anos apenas Eu vi o Cuca falar muito bem dele Principalmente da questão tática, né Que ele tá sendo muito importante pra isso Entrou no segundo tempo Mudou a dinâmica do jogo Então a gente fica contente Porque é um menino humilde também, né O pouco contato que eu tive, né Das informações que a gente tem também de bastidores É uma pessoa que merece a oportunidade Então a gente fica muito feliz quando isso acontece E ele beijou o escudo, né Beijou o escudo na hora que marcou o gol Imagem linda, Lucas Braga Parabéns Uma outra coisa que pode ter certeza Que vai ficar marcado na carreira dele, Edmar Essa passagem que ele teve pela Internacional Foi muito importante pra ele Foi muito importante Porque ele pegou uma Série A1 E fez um grande trabalho Eu acho que aquele jogo também Que fez lá em Santos Também credenciou ele pra voltar Porque o Santos o liberou pra jogar aquela partida Eu acho que isso é correto, viu, Edmar Você sabe que na maioria dos contratos Quando é emprestado não joga contra o próprio clube Mas se você emprestou Tem que dar a liberdade pra acontecer Porque todo mundo fala que é profissional Você pode consultar qualquer jogador Qualquer treinador Ele fala, ó Em primeiro lugar não tem bandeira Eu sou profissional Então se ele tá defendendo um clube Que foi aceito Pelo seu clube mandante, né Que tem dono do seu passe Ele liberou Eu acho que ele é profissional Vai ter que defender o time que ele tá jogando Então foi legal Eu acho que essa do Santos E melhor pra ele, né Edmar, que ele apareceu E méritos pro Elano Blumer, né Quando a gente tem que elogiar A gente elogia Porque quem foi buscar o Lucas Braga No Cuiabá No Cuiabá Foi o Elano Blumer Foi buscar o Lucas Braga lá E deu a oportunidade dele jogar E eu conversei também com o Lucas Braga Luverdense Eu tava entre Cuiabá e Luverdense Luverdense Luverdense, o Lucas Braga O Lucas prometeu No programa nosso de número 500 Forneceu uma camisa do Santos Dele Autografada por ele Pelo Marinho E pelo Soteudo Então vai ser um presentão Pra quando completarmos 500 programas aqui na Mix Então um abraço pro Lucas Braga A gente tá muito feliz Com o seu sucesso no Santos Certo, professor? Perfeito Vamos